Aqui é o Roberto Ferreira Eu vou fazer um vídeo Tem um colega que me solicitou Querendo saber Como é que eu faço para pesquisar O meu material no Youtube Minhas aulas Meus materiais de interesse Então vou montar um videozinho rapidinho aqui É mais fácil do que ficar escrevendo Então vamos lá O que eu faço? Depois que eu descobri o Deus Google Tudo que eu preciso eu vou no Google Então vamos dizer por exemplo Que eu quero um assunto sobre parâmetros de injeção O Youtube O bom é colocar em inglês Que aparece mais assunto Mas pode ser em português também Mas Injection Molding Parameters Parameters Vamos ver Aqui ó Aqui tem um videozinho Injection Molding Parameters Vamos abrir Agora tem que ter a paciência De ficar Olhando Ver o que interessa Vão aparecer um monte de videos Correlacionados com esse Então o que eu faço? Eu deixo pastas Arquivos prontos já abertos Para salvá-los de meu interesse Que mesmo que naquela hora Não me interesse aquele assunto Não me interessou esse troço aqui Vamos ver outra coisa aqui Processo de fabricação Injection Molding Aqui eu tenho um cara ensinando alguma coisa Vamos ver Obrigado. Aqui ó, New Lesson Injection Mode, vamos ver. Aí vamos dizer, eu me interessei nesse vídeo. Aí eu aprendi uma barbada no outro dia. Eu antes baixava através de um programinha Vida ao Molder que começou a me dar pau, tá? Aí eu vou na internet, sempre que eu vou, eu vou no Google. Só não aprendi a ganhar dinheiro, tá? Porque eu não me administro bem, porque o Google é bom. Mas aqui ó, seleciona lá, YouTube tá lá, certo? Selecionei lá. Aí ó, clica aqui antes do Y do YouTube, tá? E digita SS, certo? Digitou SS. Abriu essa janela aqui ó, clica nela. Vai levar pra uma outra página, pra baixar o vídeo. Baixa na hora, tá? Espera esse negócio rodar aí. Vai vir coisa de propaganda, vai vir outro negócio, não dá bola. Bloquear. Certo? Tá demorando um pouco. Tá processando o link. Tá. Aí tá aqui ó, quer em HD MP3 ou quer baixar em MP4? Eu baixo sempre MP4, tá? Então eu vou baixar. Baixar. O que que vai acontecer? Eu já devo ter uma pasta de injeção nos meus assuntos lá de aula, de vídeo aulas, tá? Ele baixou ele aqui ó, certo? Na minha, no meu computador, na minha máquina aqui, as coisas tão baixando. Isso aqui eu vou fechar, não me interessa, isso aqui é propaganda, tá? Ele terminou de baixar, certo? Então ele deve tá pra mim. Vou sair fora daqui. Não, continuar no download, peraí, vamos continuar no download. O que que aconteceu? Tá, vou pedir pra mostrar na pasta aqui, tá? Mostrar na pasta. Provavelmente ele vai tá na minha pasta de downloads, tá? É, tá na pasta de downloads. Certo? Então, vou fechar agora aqui. Não quero mais saber disso aqui. Eu vou lá na minha pasta de downloads, deixa eu puxar. Certo? Aí na minha pasta de downloads, ó, vai tá aquele vídeo lá. O que que eu vou fazer? Cadê o vídeo? Cadê tu? Joãozinho, não. Ué, cadê o vídeo? Ah, que sacanagem, hein? Ah, tá aqui, ó. New Lesson, certo? New Lesson, tá. Eu tenho uma pasta. Aí é de cada um, certo? Eu vou lá nos meus arquivos. Vou no C do meu computador. Aí eu tenho um Ferreira, IFSU. Vou deixar abrir. Vou lá, IFSU. Aulas. Certo? Aí, lá embaixo, eu tenho vídeo aulas. Vídeo didáticos, tá? No vídeo didáticos, eu devo ter uma pasta de injeção. Até aqui, ó. Pasta de injeção. Vou salvar aqui. Certo? Então, eu puxei de lá e deixei ela vir pra cá, pra injeção. Cadê o bicho? Já nem me lembro qual era o nome do arquivo. Aqui, ó. New Lesson, tá? Se eu abrir, ó. Vou botar ele pra rodar. Ele vai aparecer na minha máquina, tá? Aqui é o hopper que mantém o material. Já salvei o arquivo, certo? Depois, pra eu mostrar em aula, pra alunos e tal, porque tem dificuldade de entender o inglês, eu posso pegar e colocar legenda nisso. Mas aí eu tenho um vídeo de como legendar vídeos, tá? Aí pode procurar lá. Tem que baixar o Subtitle Edit, tá? Subtitle Edit, ele é fácil de baixar e eu tenho um vídeo de como legendar isso aí. Tá? Mas é assim. É correndo atrás, verificando o que pode servir, o que pode não servir e depois tratar de legendar. Espero que possa ter sido útil, tá? Boa noite. Abraço.